No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma das nossas maiores ferramentas A mudança das nossas palavras Vem comigo! Olá, eu sou a Andréa Ekin, então obrigada por estar aqui no canal Se você ainda não se inscreveu, quero te convidar Inscreva-se agora Não esqueça de acionar o sininho das notificações Para que você possa receber o conteúdo assim que ele for postado por aqui E também não deixe de dar aquele like nesse vídeo Obrigada pela sua presença, é uma honra ter você aqui E eu espero que o vídeo de hoje venha te ajudar de alguma maneira Venha te encontrar aquilo que você está buscando Porque se você clicou nesse vídeo sobre as palavras Você sabe a importância e o poder que as palavras têm O tema principal do vídeo de hoje é a palavra E se você está comigo aqui, com certeza você é uma dessas pessoas Que acredita e tem ciência de que a palavra é poderosa E de que o bom uso da palavra pode trazer benefícios para a nossa vida Eu sou uma dessas pessoas que acredita no poder das palavras E que sabe o quanto a palavra é reveladora O quanto ela fala de nós E o quanto ela é poderosa na cocriação daquilo que nós desejamos viver Quando eu falo revela de nós, tem um provérbio bíblico antigo Que diz que a boca fala que o coração está cheio É verdade, né? Se você quiser conhecer realmente alguém Deixa essa pessoa falar à vontade Dê liberdade para essa pessoa se revelar, se mostrar E você vai ver o que está acontecendo dentro dela Você vai ver aquilo que está se passando dentro dela A palavra é utilizada para cura Por exemplo, na psicanálise, que é a minha área de estudo A cura é através da palavra A palavra é muitíssimo importante E ela produz uma grande transformação no nosso emocional E principalmente nas nossas atitudes Falar de transformação de atitude É falar também de transformação da palavra Transformação das nossas afirmações Sobre quem nós somos, sobre a nossa vida Sobre o que nós esperamos Se você quiser conhecer uma pessoa negativa Ouça uma conversa e vai ver Aquela pessoa só vai falar coisas negativas E é óbvio, ela vai atrair para a vida dela Pessoas que também falam Não do mesmo assunto Mas com a mesma energia Nós somos como se fosse um imã mesmo, né? Nós temos esse poder Esse poder de atração E saber usar a palavra é algo muito importante É uma ferramenta poderosa para mim, para você Para a transformação na nossa vida Hoje eu vou falar sobre a transformação de uma pequena palavra E como isso pode alterar a nossa ação e a nossa atitude Eu vou falar sobre uma palavra que envolve problemas Que envolve aquelas situações de conflito Aquelas situações difíceis Que nós passamos na vida E quem acha que vai passar por uma vida E que essa vida é perfeita E isso aí Esquece, tire da sua mente Que enquanto nós estivermos vivos por aqui Nós vamos passar por momentos muito, muito complicados mesmo Vamos sair de um, vamos entrar em outro Mas vamos passar por eles, né? Assim, nada permanece da mesma maneira para sempre Não há possibilidade E quando nós estamos passando por situações assim Normalmente nós temos uma palavra corriqueira Essa palavra se chama difícil Quem nunca usou, em demasia essa palavra Ai gente, estou passando por uma coisa difícil Está muito difícil, está muito, muito difícil Quando nós usamos a palavra difícil Você pode ver que ela vem com um sofrimento, né? Desculpa gente, que eu estou um pouco resfriada Se você está assistindo em 2022 esse vídeo Que é o ano que eu estou colocando esse vídeo Vai entender o que nós estamos passando, né? Eu espero que quem for assistir esse vídeo aí na frente Não tenha mais esse domínio, né? De tantos resfriados e toda essa pandemia da Covid E de todas as suas alterações genéticas aí na população mundial Voltando aqui Quem nunca usou essa palavra muitas vezes, né? Você vê que quando você fala a palavra difícil, né? Eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida Quando você fala isso, isso vem com aquele peso, né gente? Vem com o sofrimento, vem com a sensação Vem com um poder dentro do sofrimento Porque associa, né? Nós somos seres que fazemos associações Associações emocionais o tempo todo, né? Sensações Então quando eu falo de algo difícil Automaticamente, meu subconsciente Ele correlaciona com tudo aquilo que eu já vivi de difícil, né? Ele traz essa sensação da dificuldade Ele traz essa sensação É como quando você fala da dor, né? Ai, você imagina que eu cortei a minha mão, né? E quando você fala cortar a sua mão Você lembra do quanto que isso deve doer Você traz a sensação do que é uma dor forte, né? Você não sabe o que é cortar a sua mão daquela maneira que o outro está falando Mas você entende o que é um corte Porque você já se cortou E porque você já viu muitas vezes Imagens de cortes E tem aquela sensação, né? Você sente isso Você tem essa sensação Então quando nós usamos a palavra difícil Isso traz esse peso, né? O peso da dificuldade O peso do sofrimento E muito além disso Coloca Nos coloca Dentro de uma perspectiva De quem sofre, né? De uma perspectiva passiva Uma coisa que eu aprendi, né? Na prática da minha própria vida Foi tirar essa palavra do meu vocabulário Eu realmente retirei essa palavra E eu quero indicar que você faça a peneira das palavras Que danificam Que prejudicam a sua atuação, né? E a sua melhor performance, vamos dizer A sua melhor performance enquanto pessoa Eu retirei a palavra difícil Porque eu passei por momentos muito complicados Momentos de muita dor, né? Momentos que eu não tinha controle Sobre problemas pessoais, familiares E eu vi que essa palavra me deixava mais fragilizada Então eu substituí Eu retirei a palavra difícil E eu coloquei a palavra desafio E aí, obviamente O meu subconsciente O meu interior Já me trouxe uma outra sensação Porque quando eu estou enfrentando o desafio Significa que eu estou em ação Significa que eu tenho Uma força, um poder Eu estou enfrentando algo, né? Eu estou combatendo Eu estou ativa Então eu saí daquele estado de passividade E passei para um estado de atividade Quando eu tirei essa palavra Imagina Eu mudei completamente a minha sensação E olhei para aquele momento Aquele momento complicado Aquele momento que passou Deixou de ser difícil Olhei para aquele momento como um momento desafiador Aquele momento em que eu vou passar por isso Aquele momento em que todo mundo passa por desafio E acaba E você passa por eles Acabou Mas sem aquela dor gigantesca Que está ligada Aquele sentimento da dificuldade Eu quero convidar você A fazer a mudança aí Eu acho que Acredito que essa seja uma dica poderosa para você Faça mudança nas palavras que você sente Que são palavras que te causam gatilhos E que te prendem E te deixam imobilizado E te deixam em um estado de passividade De auto-piedade muitas vezes Substitua essas palavras Eu substituí a palavra difícil Por desafio E as minhas atitudes Mediante situações de maiores conflitos Que eu passei Pelo menos agora Você que está assistindo em 2022 Eu estou falando do meu 2020 Para 2021 inteiro Foi um momento muito desafiador Da minha vida Eu costumo dizer que foi O ano mais desafiador da minha vida Então você começa a avaliar E se eu mudei a palavra Difícil para desafio E eu falei que foi um ano Mais desafiador da minha vida Isso significa Que foi um ano daqueles Um ano punk Então imagina Mas como você lida com esse período É que vai fazer a diferença Eu encontrei essa saída Eu entendi a substituição de palavras Eu entendi o quanto Substituir essas palavras Que causam esses sentimentos Muitas vezes de auto-piedade Muitas vezes de sofrimento Fez a diferença para mim Me tirou de um estado Como eu digo De paciente De submisso Daquele que sofre Para um estado de ativo Daquele que passa Daquele que enfrenta Daquele que está de pé Então faça essa substituição E veja a diferença Nas suas atitudes O seu subconsciente O seu subconsciente vai dizer a você Que você é uma gigante É um gigante Está enfrentando um desafio E vai vencê-lo Eu espero que esse conteúdo Tenha colaborado com você Tenha colaborado com a sua caminhada E aguardo você por aqui No próximo vídeo Obrigada pela sua presença E nos vemos breve Tchau Tchau Tchau